A gente vai fazer agora uma música do filho desse cara Que é também um gêniozinho, Felipe Cordero É meu artista preferido, Felipe, cadê? Suspeitíssimo, né? Eu só queria dizer Que hoje eu senti uma grande saudade Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Hoje vou enlouquecer Pois sim, você me escuta de outra cidade E logo eu vou te ver Que vontade de te ver Vontade de te ver Mais tarde Sobe como uma canção de amor E saudade até que é bom Me realmente vai ter você aqui A gente vai pra sair do pão Quero ver você por aqui Quero ver você morrer de mim Eu quero ver você Eu quero ver você 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 Hoje eu senti uma puta saudade Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade Muito Vou enlouquecer Pois sei Você me escuta lá de Belém Mais, mais nova eu vou te ver Que vontade de te ver Vontade de te ver Mais tarde Já ouvi uma canção de amor Saudade até que agora Melhor mesmo é ter você aqui Ah, se não dá pra sair do tom Quero ver você por aqui Eu quero ver você não me perdi 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 Música Música